Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida São Roque, que fica no marco divisório, onde há oito dias a imagem de Nossa Senhora verte lágrimas, segundo os católicos. Nós vamos conversar com o Padre Celso, que vai nos dar mais informação. Padre, o que aconteceu desde o dia 13? Então, no dia 13, após a nossa missa, em honra à Nossa Senhora de Fátima, que nós fazemos todos os meses, e a gente termina a missa com a procissão de velas e lá na frente da capelinha de adoração. As mulheres vieram aqui na igreja para guardar as coisas no nosso quartinho de bagunça que a gente tem para guardar todos os nossos objetos, que são usados só eventualmente. E ali estava a imagem de Nossa Senhora, que veio para a Semana Santa aqui na paróquia, porque ela pertence à capela Santa Cruz, e essa imagem veio para cumprir ali o cenário da Semana Santa. E ela ficou nesse quartinho porque a gente tinha que devolvê-la para a capela. E as mulheres, quando pegam essa imagem e a colocam em cima de uma mesa, sentem que cai água nos braços delas, e elas olham, procurando de onde saíam essas águas, e imediatamente olham para o rostinho de Nossa Senhora ali e vertiam lágrimas, vertiam água. Daí começou todo o episódio que nós vemos hoje, assustadas, elas saíram gritando e anunciando, olha, Nossa Senhora está chorando, está chorando, e juntou uma grande multidão. E eu cheguei, por último, porque eu estava terminando de atender o povo, e realmente a gente pôde presenciar que Nossa Senhora ali chorava. O senhor chegou a experimentar esse líquido e sentir que realmente tinha gosto de lágrimas? Eu experimentei junto com outras pessoas também, não é? Eles tocaram, todo mundo experimentou, porque a gente tem, a primeira coisa que a gente tem é experimentar, o nosso tato, a gente quer refazer a experiência de fé mesmo. E realmente tinha gosto de lágrimas, onde Nossa Senhora estava vertendo desde o dia 13, como vocês podem ver, até o dia de hoje, suas lágrimas. No segundo dia parece ter chorado um sangue, é isso? Um líquido vermelho escorreu dos olhos da imagem? É, isso no segundo dia escorreu um líquido vermelho, cor de sangue, aí é o que nos assustou ainda muito mais, aí nós colocamos a imagem numa cúpula, como vocês viram quando chegaram aqui, e aqui ela fica. Não sabemos até quando isso vai acontecer, até quando vai verter essa água, essa lágrima, nós ainda não sabemos, por isso a igreja, a nossa comunidade, tem um instituto de fé e de escuta. O senhor acha que a imagem está querendo alguma coisa? Nossa Senhora está querendo se manifestar nesta imagem para mandar alguma mensagem? O que vocês acreditam que esteja acontecendo? Nossa Senhora já apareceu aqui há 20 anos atrás, e nós estávamos trabalhando justamente a devoção de Nossa Senhora das Divinas Bênçãos. E esse sinal veio de uma forma assim, a concretizar um dizer de Nossa Senhora que ela deseja algo conosco, com este lugar. E acredito que da forma que todo mundo tem vindo de várias cidades, de vários lugares, eu acho que ela tem uma mensagem não só para o nosso povo, mas para quem realmente é devoto dela, ela vai colocar no coração o que ela deseja. Qual que é o procedimento da Igreja Católica agora? Alguma pessoa vai vir para realizar uma pesquisa, para ver se realmente são lágrimas e realmente é sangue o que sai da imagem? Primeiro, uma atitude de escuta, de silêncio, porque é um fato ainda muito recente, tem oito dias, completa hoje, que esse fenômeno está acontecendo. Depois, claro, evidentemente, uma investigação, uma equipe irá investigar melhor os fatos.